Agora vamos colocar um pouco de esporte nessa conversa. Você já ouviu falar em wingfoil? Pois é, a nova versão do kitesurf fará parte dos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Uma das etapas da Copa do Mundo, da modalidade, aconteceu recentemente em Saquarema, região dos lagos, no Rio de Janeiro. Saquarema é no Brasil o que o mundo do surf chama de pico. Aquele lugar legal, frequentado por todo ser que gosta de mar. Sabe por quê? Onda, meu chapa. Onda de qualidade e em série. E foi este o local escolhido para uma das etapas da Copa do Mundo, de wingfoil. Achou estranho? A modalidade é recente mesmo no universo do esporte à vela. A tecnologia hidrodinâmica faz prancha e atleta flutuarem sobre as ondas. Bom, o esporte apresentado, hora de batalhar as melhores ondas de Saquarema. E dois adolescentes europeus arrebentaram. O grande nome das meninas foi Nia Suardias. A espanhola, de 16 anos, entra para a história recente do esporte. E o francês Malu Gnoli, hein? O carinha tem 18 anos e já dropa as ondas como gente grande. Não tem para ninguém. Ele foi o vencedor da etapa masculina em Saquarema. E prepare a emoção aí, porque o wingfoil fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Certamente, será um grande espetáculo. Eerapeutas foram lançadas em seu nome. Toma a acorda deeração noapa. E aí Então Ms. E aí E aí